Aí pessoal, como fica a limpeza de grão da TC? 100% né? Dá uma olhada aí como é que fica o grão. Show de bola aí. Grãozinho bem pesado. Eu vi que tá dando 22 a 23 de média aí a umidade do milho. Muito bom né? Entendi. Sem tal cacete aí pra colher. Às vezes a gente aventura pra diminuir a umidade e acaba caindo daí né? Aí é complicado. Mas desse jeito aí tá bom. Bom demais. Tchau. Tchau. Isso aí gurizada. Vai que vai né? Chegamos na cabeceira aqui. Aí pra lá é mato. Se quiser ainda dá pra ajeitar umas viradas. Mas por enquanto estamos deixando né? Preservado. E aqui é a lavoura. E aqui é a lavoura. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Um grânulo tipo de adubo Assim mais ou menos Não vai dar pra ver porque tá fechado Mas é igual adubo Beleza? Então estamos usando esse negócio Então pessoal vou finalizar o vídeo Pra vocês por aqui Deixa o likezão Pra fortalecer o canal Também se inscreva Vamos chegar aos 15 mil inscritos Esse mês Vamos bater uma meta de 15 mil inscritos Beleza? Então gurizada Valeu até o próximo vídeo Escreva como é que tá na região de vocês Se os milhos estão rendendo bem Se deu geada já O que que tá acontecendo Beleza? Então valeu e até o próximo vídeo Tamo junto